Quanto mais minério eu comer, mais forte eu fico Eu comecei com uma armadura de couro e também uma espada E o primeiro minério que eu estou vendo ali é o de carvão Se eu derrotar o de carvão, ele vai me jogar uma maçã A maçã do carvão E se eu como essa maçã, automaticamente eu evoluo, ganho espada nova Ai, que susto! Sai, sai! Que medo! Ele me assustou, como eu estava dizendo Se eu derrotar ele... Ele é muito forte Eu ganho armaduras novas, fico mais forte, ganho mais vida e uma espada nova Vai! Ai, ele é muito poderoso Não, mais um ataque eu sou derrotado Ah, não! Onde é que eu nasci? Pode vir, você está fugindo por quê? Uou, uou, estou conseguindo atacar ele Sei que ele me ataca Foi mais fácil do que eu imaginei Cadê? Aqui, a maçã A maçã é de carvão É agora, se eu me alimentar dela, eu consigo evoluir Uou, eu ganhei uma armadura nova Toda preta Uma espada também muito nova e diferente E a minha vida é regeneração Agora, o meu próximo desafio está lá naquela montanha Eu preciso derrotar o ferro Para eu ganhar a maçã de ferro e evoluir mais uma vez Se alimentando de minérios Tem uma cachoeira gigante Lembrando que quanto maior é o minério Mais forte ele é E mais impossível fica ao derrotar Olha, vocês estão vendo aquilo lá na frente? É um disco de esmeralda Lá está o último nível O monstro de esmeralda Que vai ser a nossa última evolução Sobe aqui Que difícil que é chegar no ferro Eu preciso atrair ele Aqui para baixo De alguma forma Consegui chegar Nossa, ele é muito forte também Ele tem poderes, parece Ah, você vai ver minério de ferro Ah, ah não A minha espada Que tem poderes Deixei ele com algum efeito Vai, parece que na água O minério de ferro enferruja Ele tem menos vantagem na água É, é aqui que eu vou te derrotar Nossa Se bem que ele é tão poderoso também Não, pode vir para a terra Eu vou te atacar Aqui mesmo Ah, parece que na água ele é muito lento Se ele for realmente muito difícil Eu vou para a água Mas eu tenho vida extra E agora regeneração Ah, ele é forte Ele mandou para longe Ah, ele vai ser mais difícil do que eu imaginei Muito mais difícil do que eu imaginei É melhor eu vir para um local Onde ele não possa me mandar para a água Ah, ele é poderoso Aqui, eu acredito que eu vou ter o controle Para conseguir derrotar ele Entra aqui dentro Ele está aqui dentro Vai Consegui, consegui Ah, ele é muito forte Uou Desse jeito ele não vai me atacar Estou roubando ele Ah, vai Quanto de vida você tem, mineiro de ferro? Você é muito mais forte Minha vida está muito baixa Vai Ah, vai regeneração Ah, consegui Ah, eu estou realmente evoluindo e ficando mais forte Olha o que ele me jogou A maçã de ferro Quero muito comer ela Vai Uou Eu evoluí A minha espada mudou Ganhei uma super armadura muito forte Olha que espada boa E eu ganhei velocidade 3 Eu estou muito rápido Agora o meu desafio está no topo daquela montanha Que é o minério de ouro Eu preciso chegar lá, derrotar o minério de ouro E comer a maçã Assim eu vou evoluir para o próximo nível Minério de ouro Ele é maior Ele já me viu Olá Nossa, olha o tamanho dele Ai Ele me dá fogo Não Nem para eu ter ganhado resistência ao fogo, né Nossa, ele é muito grande Ele é mais alto Ele deve ser muito mais poderoso Vai Mas Eu vou te derrotar Mesmo assim Minério de ouro Não, 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 não Preciso de água Preciso de água Estou morrendo de fome Isso é um problema Cadê ele? Ele voltou para lá Ainda bem que eu peguei um pouco de cenoura Lá na vila Antes de subir Isso já vai servir Para eu me alimentar um pouco E conseguir correr Volta aqui, minério de ouro Seu ousado Como você ousa Me enfrentar Eu estou evoluindo Se eu te derrotar Eu vou ganhar poderes de ouro E poderes contra fogo Eu acho Ai Ele é muito forte Ele está me perseguindo Vamos, corações de vida Preciso que vocês subam Mais rápido Possível Eu vou tentar atacar ele novamente de baixo Vai, vai Não Não consegui Vai Funcionou Funcionou Nossa, ele é muito mais forte Eu estou ficando mais forte Mas os minérios também Esse minério de ouro tem muita vida Vai Não para Continua nesse ritmo, Lopers Que você derrota o minério de ouro Consegui Trancar ele nesse bloco A maçã encantada Vai Come isso rapidamente Agora eu tenho uma super armadura muito forte E uma espada Quase 10 de ataque Sem contar que eu ganhei mais vida Eu ganhei resistência ao fogo E também ganhei super pulo E a minha velocidade aumentou A vida também Agora Meu próximo destino Para evoluir É na montanha Maior Vocês já viram ali O tamanho Olha o tamanho Que é o minério de diamante Ele também Está evoluindo Os minérios estão evoluindo Dessa forma Eles estão cada vez mais fortes Olha a ilha muito grande Não Não Olha o tamanho do minério de diamante Ele me dá efeito de winter E é muito mais poderoso Mas ele é mais lento Ele é um gigante Nossa Ele me manda para longe também Vai Você vai cair Pula para lá Rápido Minério chato Parece que o minério de diamante Não é tão forte assim Ou eu que estou muito forte Na verdade Eu acho que é eu que estou ficando forte Vem minério de diamante Que o próximo É Esmeralda É sério que ele está Com um exército de ursos Sai Sai ursos gigantes Pode vir então diamante Você sofrerá a consequência E eu vou conseguir te derrotar Escuta o que eu estou te falando Ele é muito poderoso Eu preciso de força É isso que eu preciso Vai Ataca ele Pode vir Pode vir É o seu fim Quantos de vida esse monstro vai ter Não É tigre também Tudo me ataca Minha vida Não 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 Eu estou com Cinco corações Ele é muito forte Regenera a vida Regenera Cura Ai Aqui Consegui Fazer aquela mesma coisa Que ele não consegue chegar perto de mim Só porque eu falei Ele se aproximou Ele tem muita vida A minha espada é muito forte E mesmo assim Eu nem consigo chegar perto dele Ele nunca quer ser derrotado Vai Seja derrotado alguma hora Consegui Olha Olha A maçã encantada Come isso Eu estou ficando cada vez mais forte Eu estou muito poderoso Agora com a armadura de diamante E uma espada De 16 de ataque Eu só preciso dar um jeito De subir lá em cima Olha Eu ganhei mais vida Resistência E também Ganhei Haste É muita coisa Preciso pegar alguns blocos de terra E subir No último estágio O estágio Da esmeralda Lá no topo Agora que eu tenho muitos blocos Vamos chegar Até o topo Da esmeralda O mais rápido possível Estou chegando Não 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 Ai Foi por pouco Vem Será que ele consegue? Eu preciso muito derrubar a esmeralda Ah Ai Ele tem a repulsão muito grande Não 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 Ai Foi por muito pouco também Aqui Ai Ai Ah Não Você vai ver comigo Ai Esmeralda Parece que ele aumentou a arena Ou seja Eu estou mais rápido Nossa Olha o tanto de vida que ele me tira Cada ataque desce metade da minha vida E eu mal consigo atacar Ele é muito forte Mas eu também sou Esmeralda Não 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 Minha vida Minha vida Minha vida Você Vai Se ver comigo Ai Eu vou cair Eu vou cair na plataforma Não Não Tinha uma ideia Talvez isso funcione Aqui Vai Dessa maneira você não consegue me mandar mais pra longe Ai Consegue sim Consegue sim Não 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 Sai Ai Fica aqui Pronto Esmeralda É o seu fim Eu vou evoluir para o último estágio E você será derrotado Toma esse combo Vai Vai Você não está mais me dando dano Quanto mais tempo passa Mais forte eu fico Esqueceu disso Esmeralda Assim eu fico mais poderoso O que? Ele quebrou minha armadura Não Não Quebrou minha armadura E está me dando veneno Meu capacete já foi Ah Vai Eu não consigo chegar perto Não é possível Aqui Vou voltar a te acertar Vai Coupei Coupei Derrotei A esmeralda gigante E aqui está A melhor maçã do mundo Eu tenho vida infinita Uma super armadura de esmeralda E uma espada De 26 de ataque Olha a altura que eu pulei Eu não levei nada de dano Eu consigo derrotar um endor Um zumbi Todos os monstros Em um ataque Vai Nossa Olha o cavalo Tudo Zumbi Creeper Todos em apenas Um ataque Olha a minha velocidade Eu evolui tanto Que eu estou imortal No Minecraft Apenas comendo minérios Adiós Legenda Adriana Zanotto